Em 2004, um filme de baixo orçamento com viagem no tempo e atuações questionáveis foi um estouro nas bilheterias. Esse filme era Efeito Borboleta, onde acompanhamos um jovem que descobre conseguir voltar no tempo ao ler seus diários de infância, bagunçando sua vida e das pessoas ao redor. Hoje vamos analisar a história, detalhes, erros e seu final controverso recusado pelo estúdio. Sim, o final original não é o mesmo visto na Netflix. Por isso aqui estão todos os detalhes que você perdeu em Efeito Borboleta. Este não é um final explicado, mas acompanharemos a história do início ao fim. Então caso não entendeu algo, com certeza compreenderá agora. Deixe o like, confira a inscrição e bom sorriso. O filme começa com um trecho da teoria do caos. Algo tão pequeno como o voo de uma borboleta, pode causar um tufão do outro lado do mundo. Essa é a base do enredo. Modificar pequenos eventos podem gerar mudanças grandiosas. A frente falarei melhor sobre isso. Sim. Passamos a seguir sua história. Após sofrer como misteriosos apagões, sua mãe procura ajuda médica, sendo aconselhado escrever diários para auxiliar a memória. Um diário, faça-o escrever tudo o que ele faz. A falta de lembranças do ocorrido durante os apagões, é devido a seu eu futuro ser quem está no comando. Assim essa memória pertence apenas a Evan adulto, restando uma lacuna para a criança. Seus cadernos são iguais aos de John Doe, serial killer de Seven, Os Sete Crimes Capitais. Filme assistido pelos garotos. Ambos pertencem a New Line Cinema. Entre as referências a obras do estúdio, estão Deb Lloyd, Diário de um Adolescente e O Máscara. A primeira pista de sua habilidade está no nome, Event Reborn. Soa como Event Reborn, ou evento renascido. Basicamente o que realiza ao voltar no tempo, alterando ou reiniciando eventos do passado. Além do colar de São Cristóvão, padroeiro dos viajantes. Adequado para um viajante no tempo. O que mais? Entre os eventos com apagões estão, quando faz o desenho macabro durante a aula, adiante descobrimos serem os caras da prisão. Nossa, esse cara é igual o Klein do Traje a Rigor. Ao pegar uma faca na cozinha. Ao gravar um filme na casa de Kayleigh. O que desencadeia vários acontecimentos. Quando finalmente conhece o pai. A explosão da caixa de Correios. Segundo o supervisor de efeitos especiais, havia três caixas para explodir. Conseguindo na terceira tentativa. E por último quando Tommy mata seu cachorro. Todos pontos de virada na vida de Evan. Logo sua mãe cansa de tanta confusão e se muda dali. Corta para ele adulto. Isso lembra muito o capacitor de fluxo, o que possibilita a viagem no tempo e de volta para o futuro. Falando nisso, Tommy é derrubado igual o bife na lanchonete. E Eric Stoltz seria Mark McFly, substituído por Michael J. Fox durante as gravações. Ok, acho que estou indo longe demais. Pode parar. Durante o encontro a garota acha os diários. Ao ler, retorna ao evento da morte do cão. Sem saber se acabou de presenciar algo real. Procura Lenny, encontrando seu amigo traumatizado devido aos incidentes de infância. Através da conversa confirma ser verdade. Então lê a página do dia da explosão para descobrir o que aconteceu. Queima a barriga. E acorda com a cicatriz, provando sua habilidade. O formato da cicatriz lembra um gráfico do atrator de Lorenz, da teoria do caos, ao qual o enredo busca inspiração. Acima da cama está a pintura Sono, de Salvador Dali. Em sua biografia, Dali afirma imaginar o sono como um monstro pesado apoiado nas muletas da realidade. Parece aludir ao estado de Eva enquanto volta no tempo. E a fragilidade da realidade. Abaixo está a persistência da memória. Tudo a ver com o enredo. Pintado enquanto Dali estava cansado e com dor de cabeça. É interessante que em alguns momentos, os personagens sem querer alertam. Olha aqui, pensa bem no que você está fazendo. Pode acordar bem pior do que você está. Logo procura Kaylin em busca de informações sobre o ocorrido no porão. Desenterrar essas memórias leva a garota a tirar a própria vida. Então decide retornar ao dia do porão, certificando de o pai nunca mais abusar dela. Dicamos apenas que você está sendo observado. O que altera o futuro de todos. Nos levando a primeira realidade alternativa. Realidade alternativa número 1. Agora está com Kaylin na universidade. Entretanto alguém sempre paga um preço alto como consequência das mudanças. Dessa vez é Tommy, que sofreu os abusos no lugar da irmã. Evan, meu pai nunca tocou em mim. Eu acho que aquele canalha descontava tudo no Tommy. Revoltado confronta Evan, resultando em sua morte. O levando a prisão. A cena foi gravada numa prisão real, com muitos presos fazendo figuração. Desesperado consegue alguns diários com sua mãe, que logo são roubados pela Irmandade. Para recuperá-los busca ajuda com seu companheiro de cela, afirmando ser capaz de falar com Jesus. Aposto um maço como eu posso provar. Então retorna aos eventos do desenho e fura suas mãos, convencendo através das cicatrizes. Certamente o maior erro do filme. O problema é todo o futuro ser alterado a partir daquele ponto. Assim teria a cicatriz desde a infância, entrando na cadeia com ela. Para seu companheiro de cela, a cicatriz sempre esteve nas mãos dele. Mas calma, que tudo vira uma bagunça ainda maior, ao reparar que antes de furar a mão, a marca já estava ali. Conserta o primeiro erro. Contudo, como surpreendeu o cara? As marcas de Jesus vieram do nada cara. Eu... Ou está errado de um jeito, ou de outro. Ok, vamos prosseguir. Em posse dos cadernos, retorna o dia da morte do cachorro. Dessa vez Lenny mata Tommy. Calma, era só de borracha. Criando a segunda realidade alternativa. Realidade alternativa número 2. Lenny agora está preso na instituição, e Kaylin se tornou acompanhante, sem luxo. Sem saber o que fazer, retorna para pedir a ajuda do pai, que tenta matá-lo na esperança de acabar com a maldição por ali. Pretendendo novamente consertar as coisas, volta mais uma vez ao dia da explosão. Vamos fingir que está lendo algo, apesar da página estar em branco. Agora salva a mulher, e acorda na terceira realidade alternativa. Realidade alternativa número 3. Bons efeitos para um filme de baixo orçamento. Apesar de ainda haver resquícios da sombra do braço do ator aqui. Claro, gravou com luvas verdes. Nessa realidade todos estão felizes, menos ele. Então decide tirar a própria vida, sem sucesso. Logo descobre que sua mãe está com câncer. Você começou a fumar quando eu fiquei aleijado. E retorna mais uma vez. Tenta desarmar a bomba, e por isso é pego com a faca. Fracassa, e volta novamente ao dia do porão. Acendendo a dinamite para ameaçar o pai, e causando a morte de Kaylee. Realidade alternativa número 4. Nessa realidade vive numa instituição mental. Mesmo local utilizado como instituição em premonição 2. Dos mesmos roteiristas. Essa é a realidade vista na primeira cena do filme. Aqui altera os eventos pela última vez. Na versão dos cinemas, mesmo a dos streamings, assiste um vídeo do aniversário. E pede para Kaylee nunca mais procurá-lo. Pois o único motivo da garota escolher morar com o pai é o sentimento pelo garoto. Mas eu sabia que se eu fosse morar com a minha mãe, eu nunca mais iria te ver. Queima todas as lembranças, e anos depois se cruzam na rua seguindo direções opostas. Isso é meio poético. Embora não seja o final original. Bem na verdade existem 4 finais. No segundo se encontram e conversam, bonitinho, porém nenhuma lição é aprendida. No terceiro a segue, para mim é tão fraco quanto o anterior. Agora no original, escolhido pelo diretor, assiste ao vídeo do seu nascimento, retorna ao útero da mãe, e tira a própria vida. Ok, isso é chocante, porém se encaixa muito bem na história. Anteriormente sua mãe confirma que teve duas gestações mal sucedidas. Antes de você nascer eu estava me casada de duas vezes, e ambos eram a morte. Isso quer dizer que os irmãos mais velhos de Evan, também herdaram a condição do pai, e tiveram o mesmo fim. No fim das contas, segue exatamente o conselho do pai, morrendo sufocado. Você deve se perguntar como um bebê conseguiu fazer isso, e a coordenação motora, acredito ser por Evan, sempre retornar com sua consciência futura. Como quando dá uma lição no pai de Kaylee. Assim consegue fazê-lo, e agora não afeta mais as pessoas ao seu redor. Sua mãe possui um final feliz ao lado do co-diretor do filme. Ele também aparece anteriormente na instituição mental. Viagem no Tempo Então vamos tentar entender como funciona a viagem no tempo em efeito borboleta. E como em alguns momentos o filme vai contra suas próprias regras. Ao ter acesso a suas memórias, consegue retornar a eventos do passado. Com sua consciência de adulto, e realiza através dos diários e gravações. Embora aparentemente funcione com qualquer tipo de recordação, como uma foto, e áudio. Isso é hereditário, até onde sabemos, vem desde seu avô, e começa a partir de uma certa idade. Por isso consegue ler diários, ou assistir vídeos de família até determinada idade, sem arriscar voltar no tempo. Viajando ao passado, as alterações influenciam diretamente seu presente. Por fim, retorna recebendo uma nova vida de memórias. Ou deixando-o confuso e desnorteado sobre os novos acontecimentos. Ninguém além dele tem ciência da antiga linha do tempo, e diferente do que aparenta, não precisa retornar aos momentos de apagão. Na verdade, os apagões foram gerados por seu retorno. Apenas escolhe esses momentos, por serem pontos de virada em sua vida, acreditando poder consertar seu presente alterando-os. Isso fica claro no final do diretor, quando retorna ao útero de sua mãe. Não necessariamente teve um apagão no útero, certo? Entendendo isso surgem alguns problemas. Na última realidade, é internado na instituição, após matar acidentalmente Kaylee. Isso quer dizer que parou de escrever seus diários, e na nova linha do tempo, cresceu sem saber da sua habilidade de voltar no tempo. O primeiro problema é o médico não fazer ideia dos diários. Onde estão meus cadernos? Não existem diários. Nunca existiram. Embora tenha receitado antes da morte de Kaylee. Faça-o escrever tudo o que ele faz. Evan até escreveu antes de ir a casa dela. Hoje mamãe vai me levar para brincar com Kaylee e Tommy. A mãe deveria saber dos diários, pois é uma acumuladora. Claro, minha mãe mandou, acho que ela mandou tudo o que eu já tive. Vamos aceitar que o médico se confundiu. O que nos leva ao erro brabo. Como o doutor sabia das realidades paralelas, e de todas aquelas informações. Você criou uma doença que não existe, universos paralelos com faculdades, prisões e deficiências físicas. O garoto explodiu Kaylee, e cresceu na instituição, sem nunca ter descoberto sua habilidade. Só passou a retomar sua velha consciência agora há pouco. Não poderia comentar nada com o médico anteriormente. E outra coisa que não havia me atentado até então, é que o filme sugere que pequenas alterações afetam o futuro de forma inesperada e grandiosa. No entanto as mudanças não são nada pequenas, e as consequências bem proporcionais e até óbvias. Veja, Lenny mata Tommy e é preso. Previsível. Evan explode e perde seus membros. Podemos esperar por isso. E Kaylee pega a dinamite, morre, e Evan é internado. Não esperaria algo diferente. Enquanto as pequenas mudanças de verdade, como a queimadura, apenas deixam uma cicatriz. Indo contra a afirmação do início, pequenos atos podem gerar consequências gigantes e inesperadas. Nesse caso são bem previsíveis. E isso é mais uma curiosidade. Nessa cena em que acorda na instituição, devido a uma limitação de espaço, o take foi gravado com a cama bem afastada da parede. Quando desce para procurar os diários, agora está encostada na parede. Também é um pequeno erro de continuidade. O lençol encosta no chão, depois está em cima da cama. Existem vários furos em Efeito Borboleta, o legal é deixá-los de lado para poder apreciar o filme. Ainda lembro de como fiquei impactado na primeira vez que assisti. Mas diz aí, lembra de algum ponto de virada na sua vida? Uma pequena escolha que te levou exatamente a esse lugar? É louco pensar que decisões vistas como insignificantes, podem mudar completamente nosso futuro. Acho essa a melhor reflexão do filme. Agora é sua vez de comentar qual a maior lição de Efeito Borboleta e seu final preferido. Um grande abraço, até a próxima.